Senhor Jesus, eu quero te mostrar daquilo que me afasta de ti, daquilo que Senhor Jesus me tira com a sensação Diga Senhor Jesus, eu me enxergo de ti Graças a Deus, me trago as louvoras de Deus Eu quero que me espalhe a arte 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 Eu quero que me espalhei a arte aware daquilo que me espalhe a arte Eu quero que me espalhe a arte Eu quero que me espalhei a arte Trazando o passado, indico que a paz está de Ti, Jesus. Aonde eu vies, Senhor, pois a proteção está na graça, em vida eterna. Aonde eu vies, Senhor, pois a proteção está na graça, em vida eterna. Então me conta a mim, com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. E a paz, meu coração, te dar a Ti, Senhor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Morde-te com Teu amor, me transforma a mim, com Teu amor. Eu vou te coaching no nosso melhor durante o mundo. Eu esqueci de eu perdido a minha glória, e eu digo, Jesus porque eu esqueci de eu perdido a minha glória. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui a minha filha de Deus. Eu quero que você fazer de tudo, ó. Eu quis que a gente possa admitir. É pra vocês que meu coração senti a partir. Eu não sei se vocês visites. Isso é uma coisa que você tá vendo com a parte da minha filha de Deus. Então vem aqui! Agora eu, amém Jesus!